A telenovela da viagem real mostra uma história dramática do século XVI digna de novela das oito. Olha só, estão vendo aquele edifício aqui da esquina? Esse aqui, chama Palácio de La Salina. Em 1546, um cara chegou aí com a amante e como a mulher não quis hospedá-la na sua casa, ele de vingança construiu o palácio mais bonito da cidade pra ela, tá bom ou quer mais? E é conhecido como Palácio de La Salina porque teve uma época que ele foi depósito de sal por causa disso. Daqui a pouco mais um capítulo digno de telenovela das oito.